Se tirou, me dá um pite Ah, 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 minha seta não são só de pescar Se tirou, me dá um pite Se tirou, me dá um pite Ah, 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 minha seta não são só de pescar Se tirou, me dá um pite Se tirou, me dá um pite Se tirou, me dá um pite Se tirou, me dá um pite